Pablo não ia na bola, o Ferrugem cruzou o campo pra fazer a cobrança do lateral. São Bento é no bumba meu boi nesse momento, amigo torcedor. 28 do segundo tempo, lateral cobrado pro Magrão dentro da Grande Áries Coroa. Dominou o Cotinho, bateu pro gol, vem vibrar comigo, amigo torcedor! Gol! São Bento! Gol do São Bento! Cotinho fatal! Camisa número 17, pintou o lateral cobrado dentro da Grande Áries. O Magrão escorou, a bola se ofereceu pro Cotinho. Perna canhota na bola, um tiro forte, com raiva, no alto, se joga o goleiro Renan Rocha, mas não alcança. Anote o tempo do gol, amigo torcedor! É o gol da esperança do azulão sorocabano! Camisa número 17, Cotinho, na marca de 28 e 50. A novinha na casinha do Boa Esporte, Cotinho fatal! Pra galera do São Bento curtir e compartilhar na Cruzeiro FM e apreciar, sem moderação, o placar agora. Boa Esporte 0, São Bento 1, Cotinho fatal, Caio Rossini! E numa jogada de lateral, o Ferrugem atravessou o gramado porque o Pablo tava com preguiça de bater o lateral e deu certo. Mandou o lateral no meio da grande área, Magrão subiu mais alto, desviou e na segunda trave, o aniversariante do dia, Cotinho, que hoje faz 20 anos de idade. Tem um gol como presente, domina a bola, enche o pé, chute alto, chute forte. O São Bento tá na frente, Cotinho marca, o São Bento faz 1x0. Décimo terceiro do São Bento na Série C do Campeonato Brasileiro, segundo do Cotinho! São Bento!